Faz tanto tempo A viver, a sonhar Eu não sei quanto tempo Ainda vou chorar Quando partiu Eu não chorei Eu não pensei Em sofrer tanto assim Tenho a esperança Que um dia você Vai voltar e trazer Tudo que você levou Um outro dia Então vai chegar Por você Estarei a esperar Nosso amor Nunca mais terá fim Um novo amanhã Um amanhã nascerá Quando partiu Eu não chorei Eu não pensei Em sofrer tanto assim Tenho a esperança Que um dia você Vai voltar e trazer Tudo que você levou Um outro dia Um outro dia Então vai chegar Por você Por você Estarei a esperar Nosso amor Nunca mais terá fim Um novo amanhã Nascerá Do you Do you Do you Do you Legenda por Sônia Ruberti